Bem-vindo de volta ao Jornal da TVC, são 6 horas e 52 minutos. Amanhã é o Dia Internacional dos Povos Indígenas, uma data importante para conscientizar sobre a inclusão destas pessoas na sociedade e também para preservar a cultura tradicional das tribos. Um grupo de 27 índias, Pitaguari, participa essa semana toda de um curso de bolos caseiros promovido pela Escola de Gastronomia Social, Iven Dias Branco. Ovos, açúcar, leite e farinha. A receita de um bolinho caseiro não muda, mas a técnica utilizada pode fazer a diferença entre aquele bolo fofinho e um solado. Duas coisas básicas você tem que prestar atenção. A primeira parte é o método que a gente chama cremagem, é bater açúcar, manteiga, ovos e até isso se tornar um creme. Feito isso, você vai para a parte da farinha. A farinha, ao ser adicionada a essa primeira mistura, você não deve bater muito, porque a farinha tem um componente chamado glúten. Quando você bate muito ela, ela desenvolve glúten e o bolo não precisa de glúten. E foi justamente essa tal técnica que elas vieram aprender neste curso de bolos caseiros, ofertado pela Escola de Gastronomia Social, Iven Dias Branco. Vindas da comunidade Pitaguari, estas mulheres indígenas uniram o saber ancestral às técnicas da confeitaria. E aqui eu estou tendo a oportunidade de trabalhar com a massa junto, né? Porque lá eu não trabalho misturando a massa do trigo. Era só o natural, somente a massa de milho, milho moído, milho ralado e a macaxeira. E a batata também, a batata doce, né? Ao todo, são 27 mulheres pitaguaris colocando a mão na massa para aperfeiçoar técnicas, ampliar a possibilidade de seus cardápios e ainda apostar no empreendedorismo como forma de renda extra para dentro da comunidade. O que nós pretendemos é que elas se capacitem, elas aprendam, elas façam o trabalho, como elas estão aprendendo aqui. Um excelente trabalho, uma excelente aulas que elas estão tendo hoje, né? Para aplicar? Para aplicar ainda a nossa comunidade indígena, principalmente as nossas famílias são carentes, necessitam das mulheres trabalhando para que der força dos seus esposos. Muitos não têm esposos, mas elas precisam, mesmo as que têm, as que não têm, precisam estar dentro desse trabalho fortalecendo o ganha-pão delas, para que elas possam dar o sustento dos próprios filhos, ter o próprio sustento do lado delas. Francinilda já faz bolos em casa e agora, com o novo aprendizado, quer se profissionalizar e inventar novas formas de ganhar uma renda extra. Botar um negócio para vender, né? Botar uma lanchonete ou formar uma cooperativa. Aqui, Sabedoria Ancestral e Confeitaria se uniram para trazer mais independência a essas mulheres pitaguarensas. Beleza, bom demais, hein?